Olá, pessoal. Eu fiz o sexto filme do Cláudio agora, agora é em pouquinho. Agora é em pouquinho não, antes do almoço. Agora é 14 horas e 22 minutos, certo? Então vamos lá. Primeiro lugar, eu vou dar um recado no mesmo vídeo para duas pessoas. Primeiro, para o Cláudio. Cláudio, seu motor RB está aqui, certo? Eu recuperei de novo o desgaste do funcionamento que você deu ali. Não foi tanto que eu te mostrei que ele não estava nem todo amaciado, mas eu já estava com a mão na massa. E eu já fiz um trabalho nele também. Agora você vai se virar aí para você fazer o amaciamento, certo? Agora o que manda é a tua experiência, certo, amigo? Então desde que você faça com muita compreensão. Você mandou um recado para mim agora mesmo, umas fotos de uns carburadores, e mostrando uma foto de um carburador igual esse, que está no alto que eu funcionei, e falando, seu Hélio, o Oaring é esse aqui, é esse aqui? Então, você ganhou de presente a falha do seu carburador, e você vai ganhar de presente a sua agulha aí para você corrigir o teu erro aí. Você viu? É fácil as coisas, né? Quando as coisas dão errado, um pré-julgamento aí do motor, motor fraco e tudo, acabou. Eu não vou te cobrar o carburador não, tá, velho? Porque o nosso negócio está ficando muito esquisito. Está muito esquisito. Você sabe por quê? Está muito esquisito. Vixe, velho, eu não gosto de trabalhar assim, não. Certo? Então, tá. Você já tinha falado que não queria nem que mexesse no motor, que não compensava. Você já... Amaciar muito menos. Você não quis que fizesse o amaciamento de jeito nenhum. E não está sendo feito, não, tá, vi? Eu funcionei meio tanquinho. Aí a responsabilidade é sua. Beleza? Então, tá. Cláudio já está dado o recado. E agora eu vou dar um recado para o nosso amigo que eu falei no vídeo, nosso amigo Edson Damasceno. Eu falei que ele era do Rio e falei errado o nome da cidade. Ele é de Volta Redonda, Rio de Janeiro. Eu tinha falado que ele era de... Oh, caramba, até esqueci a primeira cidade que eu falei. Do Rio de Janeiro. Ô, Fial, nós conversamos, todo mundo, você... Você me mandou este combustível para mim. É, negão! Você vê como que o buraco é mais embaixo? Lê aqui, ó. Estou tremendo igual vara verde. Isso é natural, meu. É... Amostra... Amostra de combustível que eu uso. Foi você que mandou, tá, vi? Olha aqui a sua fera aqui, ó. Essa fera aqui, eu gastei... Ei, Edson, você vê como que a coisa é... Ela é meio esquisita, velho. Quando você mexe com um cara que o cara tem... Tem seriedade... O buraco é mais embaixo, querido. Deixa eu tirar esse motor daqui. A coisa fica meio esquisita. Então tá, ó. Eu usei isso do seu combustível no motor seu... E não consegui nada, velho. Um combustível muito vagabundo. Daqui no jamais é... É um barão. Daqui eu sei o que que é. Não vou falar não, porque senão eu queimo o cara. O cara vende combustível para todo o Brasil. E... Sorte dele. Então tá, independente disso... É... Você pediu... Você falou... Ó, você comprou o motor usado... Usado... E eu vou pôr uma retrospectiva dos seus vídeos todos, tá? Então vamos lá. Chegada do seu motor. Eu antecipei, filho. Trabalhei esse dia e meio na... Na madrugada aí, pra até... Até tarde da noite. Pra me liberar o... Nosso amigo. Nosso amigo de Santa Catarina. E... E eu vou começar já a pegar no seu, tá, Vinho? Deixa eu abrir aqui a sua caixa. Pra mim ver o que que é de... Aliás, pra mostrar pra você... A mercadoria que chegou... Se é a sua mesmo. Eu vou antecipar o filme, tá? Será que é o mesmo ou não? Tá bom. Essa caixa... Foda, hein, velho? Viu? Deixa eu partir pra outra. Pra outra não. Pra antecipar. O seu pescador tava travado do tanque. Na hora de ver ali, eu já vi que o tanque é errado. E o seu motor, sem compressão nenhuma. Vai tornar como uma bomba de gasolina, não é uma bomba de combustível. Então, eu tenho que pressionar o tanque... Deixa eu mandar pra frente. O posicionamento... Isso aí. Olha, Edson, tô passando isso daí pra você. Que aí você faz a sua análise e passa pros seus amigos. Eu acho que é caserol o seu combustível. Primeiro vídeo. Deixa eu achar o segundo aqui, peraí. Olha lá, ó. Olha que lindo, ó. Será que é o mesmo ou não? É, meu amigo. Aqui o buraco é mais embaixo. Deixa eu ir pro segundo filme. Seu segundo vídeo. De trabalho meu. Motor nitro, motor nitro, xrc, toque 15. Esse motorzinho aqui é de separa-motor, de separa-motor, rádio-motor. O tanque tinha um erro nele. O pescador, o pescador, o dono já tá sabendo de tudo. Eu só tô esperando o contato do dono, se vai fazer o serviço ou não. Então, a compressão tá baixa, realmente, como eu falei, baixa e complicado o problema. O kit do motor não acertou de maneira correta. E... Nós estamos aí pra ver se o traque de motor, ou não. É. Pra galera que gosta de apertar o motorzinho, isso daqui vai ficar difícil de apertar, tá? Aí, Sorocaba, é pra vocês daí. É na própria... Na própria... Perdão. É. A camisa dele é no próprio cilindro. Enche o pistão na porrada. Tem um monte de gente aí que tá batendo até dentro de pistão. Tá batendo pra... Pra estufar. Ele funciona cinco vezes e deixa o cara a pé. Aê, negão! Mas você vai ficar sozinho, viu, Sorocaba? Porque eu vou cair fora. Você vai sair passando um monte de neguinho pra trás aí. Ô, falando isso, o carinha de Arapuá, de Parapuã, que você fez o serviço, ele ligou pra mim que vai trazer uma mercadoria aí pra mim trabalhar nela. Tá? É o carinha lá de Parapuã, que você fez o serviço. Aperta essa camisa aí, galera. Então tá bom, ó. Deixa eu pular pra outro. Vou issoar merda. Eu falei do carinha de Sorocaba, vocês vão ficar só com ele, tá? Porque eu não vou me chamar com isso, não. Dois. Terceiro filme. Isso daqui, Edson. É pra você mostrar pros teus amigos, tá, velho? Ó, o seu motor aí. Esse motorzinho aqui é o... O motor aí, gente, o motor aí, a gente já se perde. É o toque... É o toque seis e meio, seis e meio. É o toque quinze, perdão. É o toque quinze, é o nitro XR-C. É o nitro XR-C. E o toque quinze. Motor do Edson, de volta redonda. Do Rio de Janeiro. Motorzinho do paramotor. Pra quem nunca viu esse tipo de motor. Esse motor é um motor japonês. Implicação japonesa. Não sei se é uma cópia, mas... O nome tá aqui, ó. O que eu acho que não é. O Edson. Motor aqui, ó. Admonkey. Meijin, Japão. Ah, esquece. Esse detalhe aí não interessa. Vamos pra outra coisa. O bike do motorzinho custa quatro centão. Pode até ser, mas tá escrito aqui em Japão. Mas japonês. Eu acho que a China copiou. Quarto vídeo. Quarto vídeo, caboclo. Vamos lá. Ai, cacete. Quarto vídeo. Deixa o motor funcionar. Tô dando uma garrafa aí que é pra não fazer barulho. A vizinhança. Tô dando uma garrafa aí que é pra não fazer barulho. Tô dando uma garrafa aí que é pra não fazer barulho. Tô dando uma garrafa aí que é pra não fazer barulho. Tô dando uma garrafa aí que é pra não fazer barulho. Tô dando uma garrafa aí que é pra não fazer barulho. Tô dando uma garrafa aí que é pra não fazer barulho. Tô dando uma garrafa aí que é pra não fazer barulho. Tô dando uma garrafa aí que é pra não fazer barulho. Seu motor está funcionando assim largo, porque está gordo, 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 gordo. Está tão gordo que está lavando o escapamento, certo? O seu tanque estava totalmente crítico, ou seja, estava totalmente ferrado. O pescador não estava trabalhando. Olha o pescador. Esse é o pescador. Vou adiantar o vídeo. O pescador. Ok? Segundo certo detalhe, está efetuando o trabalho aqui. Montei uma parte elétrica de um rádio meu aqui. Para me ensinar a partida mesmo, para me acelerar. Depois eu vou mostrar. Se ele é a maciaca aí. Depois eu vou mostrar. É assim. É assim, grande. Estou usando ele. Vou adiantar mais um pouco. Já levei o apelido de MacGyver. A garrafa é para não tirar o ruído e a fumaça no mínimo. Mas é uma múfla. Já levei o apelido de MacGyver. Então é... É isso daí. É coisa que... Que ajuda, né? É que eu vou sujar a minha parte elétrica. Vou adiantar de novo. Tente ficar gordo. Por quê? Tente ficar com surpresa. Não vou dar aula, não. Vai de novo para frente. Vou saber aí que deu certo. Galera, deu certo o aperto da camisa aí, tá? Bem feito. Ai, que vergonha, hein, filho. Vocês aí dão aperto de camisa, hein? Que vergonha. Mas tá bom. Tá bom? Vocês são novos ainda no nação deles. Então tá com os dentinhos de leite. Eu vou aprender. Ô, galera, pode dar negativo aí até não querer mais. Quanto mais negativo dá, vai ser os que mais têm raiva de mim por causa do aperto de camisa. Aperto de camisa dando cacetada dentro de pistão. Ei, não vira, velho. Vocês é otário, velho. Eu vou finalizar aqui. Mas é bom que fica os otários para dar assistência para vocês. Para vocês, galera. Agora esse aqui é o último. Esse aqui é o último vídeo. Olá, vamos finalizar. Vamos. Esse trabalho desse motor. Motor Toque 15. Para o dono dele ver. Passar para os amigos. O Nitro XRC. Esse motor aqui é do Edson. O Edson é de Volta Redonda, Rio de Janeiro. Certo? Certo? Então, vamos lá, meu amigo Edson. Ô, gente, perdão. Eu tinha falado que ele era de Niterói. Perdão. Ô, falar nisso, um grande abraço a todos os meus amigos que eu tenho no Rio de Janeiro. A todos. Eu tenho todo o respeito por ele. Eu tenho muitos amigos ali. Deus abençoe a todos vocês, gente. Se o motor vazava, eu não escape, filho. Isso daí, o ajuste que você pediu. Depois de o motor praticamente amaciado. Ficou amaciado. Pelo caso, de novo. Aqui na grave do motorzinho. Certo? Então tá. Os seus parafusos aqui, ó. Ele era... Eram os parafusos muito feios. Eu coloquei os parafusos decente aqui com a porta de trava russa. Ficou ótimo. Tá vendo, seu Edson? Como eu mostrei no filme anterior. Ele... Ele tinha um problema grave. Que o pescador... É... Não tinha. O seu objeto que saia esse caminho aqui, ó. Ele saia reto do tanque. Os dois. Então... O... O pescador... Pra... Pra pressurizar... O seu tanque... Ele saia o ar dentro do combustível. Eu dei do combustível. Então tava erradinho. Certo? Então tá. Após o último filme... Eu mudei de novo. Por quê? Porque ele começou a vazar. Aqui na tampa. Começou a vazar aqui na tampa. Eu... Eu passei levemente uma... Na hipótese também. E... Tirei... Uma... Uma pontinha que eu tinha trazado de mangueira aqui... É... O pescador. Porque o pescador... Eu entortei ele... Virou pra cima. Eu fiquei no topo do tanque. Não pegando em cima. O... 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 O seu pescador do tanque tava caído. É... Troquei... A mangueira. Troquei essas mangueiras aqui. É... Que mais que eu tenho que falar? A carburação tá certo. O tanque tá certo. Mantei o equipamento aqui elétrico. Mantei o equipamento elétrico. Pra funcionar o... O... O seu motor. 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 Pegar a bateria dele. Por favor. Pegar a bateria dele. Ô gente. Eu vou pedir por favor. A todos que ainda vai mandar serviço pra mim. Até eu avisar que eu não pego mais. É... Terminou o serviço. Eu quero receber, hein? É... Não faço serviço pra ficar motor alto. Trinta dias aqui. De jeito nenhum. Só me manda quando tiver dinheiro pra pagar. Não quero. Manto serviço pra outro. Eu não quero, não. E o término meu de parar. É que eu não vou ficar tocando pandeiro pra macaco dançar, não. Ficar postando vídeo aí. Tudo bacaninha, né? E todo mundo assistindo e tal. E neguinho nunca nem mandou um serviço pra mim. Então manda pro Sorocaba. O menino lá... O menino lá pelo menos trabalha lá e ganha o dinheirinho dele. Doce... O menino lá pelo menos trabalha lá. E é que eu vou ficar aqui... Um... Doce... 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 Eu tinha dado a partida com o teu combustível. A diferença é que está no frasco é que eu gastei. Funciona, não deu regular, mas nem a pau. Esse combustível reba que você mandou para mim. Não é baro nem a pau, daí é caseirão. Desgaste precoce. Tinha umas manchinhas de risquinho de micropartículas. Eu limpei tudo, deixei impecavelmente zero. Tá vendo? Chupa aí, Edson. Chupa aí e manda pros seus amigos Chupa Chupa que é de uva Bom, eu não tenho mais nada Que te dar satisfação mais não Meu amigo, o negócio é o seguinte No último vídeo aí do Cláudio Eu falei bastante de você Falei o que? A intenção sua qual foi? A intenção sua, me perdoa, mas Foi de tentar levar alguma vantagem Você jurou que não Mas o propósito da fala sua Do jeito que você fez comigo Não se faz com ninguém não, tá? Isso daqui eu tô mandando pra você, fi Existe um, eu vou dar um conselho Pra toda a meninada jovem aí Não tenha medo de malandro Não tenha medo O malandro é o cara mais otário que tem O malandro É o cara mais otário que tem Sabe que esse carinha quer te gatunar Quer levar você no bico e tal E vem com aquela conversinha fiada E vem manso, conversando mole Ai, pequeno, não sei o que O nego muda até o tom de voz Isso é um cacuete De nego malandro, tá entendendo? Malandro não quer dizer Só o cara que não paga Malandro tem o malandro Que tem o jogo de cintura Pra levar vantagem do outro Ele paga Mas ele é Ele é matreiro Ele é matreiro Ele é Como que é? Que eu Tem um amigo meu que fala Tinhoso Ele é tinhoso Matreiro Ele vai Conversa macio E não Aquela ginguinha Sabe assim E vem sorrindo Que eu te atolo O cara faz desse jeito Pra gente Vem sorrindo Que eu te atolo Pra ele levar vantagem Pra ele se safar Do erro que ele não tá conseguindo achar Na manha sem pagar Esse é o cara tinhoso Esse é o cara matreiro Você entendeu? É aquele Que é Que é É lisão Ele vem na boa Ele vem assim conversando com você Ah, deixa eu deixar um pouquinho mais aqui Aí ele vem Aí ele vem matreirão Só no sapatinho ele vem Não Por quê? Olha, eu juro que eu não coloquei a mão Eu juro que não fui eu Eu juro Ah, tá Então agora, Neve Você tinha pedido os vídeos Eu nem ouvi a sua fala A última Eu já cortei Já Já tirei E eu não sei nem o que você falou Só vi que você escreveu adeus Então Agora eu te falo Adeus, meu amigo Eu não usei de má fé com você Tanto é que a prova tá aqui, tá? Mostra esses vídeos aí pros seus amigos agora Quero que você mostre Seus amigos não são Os caras que falaram que esse motor era de automodelo Você tinha que usar 25% de nitro É isso daí Então é Ah, eu ia O conselho que eu ia dar pra turma Pra meninada Ô jovens Não tenha medo de malandro Malandro É o maior otário que tem Esse é o motor do Edson Malandro Malandro Mostra a lentinha dele Eu desliguei Malandro É o maior otário que tem Tanto malandro tinhoso Como malandro de não pagar Agora Cuidado com o cara honesto O cara honesto te empurra a mandioca Sem cuspir na cabeça da bicha Você cuidado Você passa vergonha com o cara honesto O cara honesto te desmascara Você fica pó de trac Cuidado com o honesto Cuidado Meninada Não tenta gatunar alguém Que te presta um serviço Respeita Se você errou Se você errou Fala a verdade A verdade é a coisa mais bonita que tem Mesmo que errou O cara vai tentar te ajudar Mas Você vir na história Pra jogar a culpa Na costa do cara Que é honesto O cara vai te socar a mandioca no rabo Que você vai sair Cucu pingando sangue É isso daí Cuidado É um conselho que eu dou Beleza De novo Estou mandando um abraço Para os meus amigos do Rio de Janeiro Ou falar nisso Puxa vida Meu amigo da Azul Você deve estar assistindo eu aí Da Companhia Aérea Azul Oh meu Deus do céu Esqueci teu nome Meu Deus Nome curtinho Eu vou procurar no No meu WhatsApp E mandar um recado pra você Em escrito Mas em voz Eu já estou dizendo Ô Fih Eu não esqueci de você Eu não esqueci de você Momento algum É Você ficou no final do ano De mandar teu auto aqui De mandar não Você ia trazer do Rio de Janeiro Pessoalmente Você É mecânico da Companhia Aérea Dos aviões aí da Azul E você tem livre acesso Para voar para onde você quer E você vai vir aqui Para Três Lagoas Para Araçatuba Perdão E eu vou te buscar Eu não te liguei Porque eu Eu venho Eu venho igual o avião Que está querendo estolar Com a saúde E quarta-feira Vou fazer o cateterismo Igual eu falei no filme anterior E aí eu vou Troquei de médico Eu estou Nossa Eu já diminui a metade Dos remédios que eu tomo Eu estou bem pra caramba Graças a Deus É só mesmo Para tirar a dúvida E vou ter vida nova Se Deus quiser E eu vou ter o maior prazer Do mundo De fazer o serviço No teu auto E te receber em casa Aí eu vou te avisar Para você vir para cá E ficar comigo aqui Beleza? Um abraço Um abraço Um abraço a todos Aí do Rio Que eu adoro vocês Gente Que tem o de amigo Aí e não está escrito Um grande abraço Deus abençoe a todos vocês Valeu Ô galera Desculpa de mim Ter postado esse vídeo É que Eu tenho que postar Porque senão Fica uma coisa Muito desagradável E se você pegar Um travesseiro de pânia Subindo num prédio Para o oitavo andar E estiver ventando E você abrir O travesseiro E jogar a pânia fora É o mesmo Que a pessoa Soltar a palavra De calúnia Contra você Que para acabar Para descobrir a verdade É muito difícil E para evitar De te caluniarem Então você quebra O tobo do cara Com a pedra Então é a mesma coisa É por isso Que eu fiz isso daí Não estou falando Que o moço Vai me caluniar não Mas em alguma conversa Escapa Ok Ô Edson Me desculpa Eu sou desse jeito Eu não sou vigarista Não sou traiçoeiro Não tiro nada De ninguém Não troco peça Nunca troquei Na minha vida Nunca tirei Nunca cobrei nada Roubando alguém De espécie alguma Nunca trambiquei alguém Que eu fosse incompetente Para fazer o serviço E Um cheiro Diferente aqui Eu falei Oxa Minha mulher gosta De fazer as coisas De comida Eu pensei que tinha Algum cheiro diferente aqui O ventilador Deu uma baixada ali Mas então Tá Fih Então é Eu sou um cara sério Meu serviço A intenção minha É de É de parar Com isso daqui É fazer algum Trabalhinho aqui perto Que é meu E de algum amigo Muito chegado Ô Edson Que cheiro que é esse? Estranho Sentir o jeito Meu olfato é foda Meu olfato e meu ouvido É o trem Mas então É Mas Tá bom Fih Tá bom E Desculpa Eu não sei Ter ficado esse tempo todo Aí acompanhando É que O exemplo Que tá acontecendo comigo Não quero que aconteça De vocês Pra com o outro Isso é um meio De aprendizado De vida Ok? Valeu pessoal Grande abraço a todos Hoje é sábado Um ótimo final de semana A todos aí Com união da família E Deus abençoe a todos Valeu Um beijo no coração de todos Tchau